Ela aí andando, bastante bonita, não sei se é perigosa ou é uma aranha inofensiva Vou virar ela do outro lado para vocês verem como é a barriga dela Daí, olha como é que é a barriga dela Colorida também Não sei se vocês colocam aí no comentário que tipo de aranha é essa E tem várias espécies de aranha, tem muitas venenosas, outras não Essa aqui eu não sei, é comum ter essas aranhas aqui na nossa região, nas matas Muito comum na mata ter esse tipo de aranha e às vezes até em casa também, às vezes em casa tem também Um telhado elas gostam de fazer a telha de aranha delas Vou pegar ela aqui Ela está aqui no meio da estrada, vou tirar ela da estrada aqui e colocar para ela ir embora Vou colocar ela aqui nessa estrada Pronto, daí ela sai fora Coloca aí nos comentários, se vocês conhecem o nome dessa aranha E se é venenosa ou não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá